Oi pessoal, eu sou a Anny E lembrando, quando o canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de um relógio O ganhador vai escolher o relógio, eu vou dar 3 opções e vai escolher o relógio E eu vou enviar o frete, tá? Eu vou pagar o frete, vou pagar o relógio O ganhador não vai precisar pagar nada Quando o canal chegar a 10 mil inscritos, vai acontecer o sorteio Hoje eu vou falar pra vocês das canetinhas do Snapchat E como aumentar, como diminuir as novas atualizações que o Snap fez sobre elas Vamos pra tela de câmera, bater um Snap A canetinha é essa daqui Desculpa Aqui tem as cores, normal que fica ela Todas as cores O branco e o preto geralmente não aparecem Mas se você arrastar o dedo até em cima, fica branco E até embaixo fica preto E tem esse novo recurso aqui, que você aperta e muda as cores Desse jeito Muito lindo E tem outro E tem outro Que são tons pastéis Eu acho muito lindo Aí tem esse que é mais branco e preto E volta pro do início, né? São, tem esse Esse, 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 esse E o início Esse daqui é pra você, tipo, você quer que a canetinha fique do tom da sua foto Vamos supor Pra você pintar Aí dá pra você apertar aqui Escolher um tom da foto Aí você, vai aparecer esse pingo Vai aparecer o pingo E você pega e arrasta Até a cor que você quer Entendeu? E ele vai pegando os tons Vou botar nesse Pra você aumentar a canetinha Deixa eu sair aqui Como eu disse, pra você aumentar o tamanho da canetinha É preciso que você toque na tela com os seus dois dedos juntos E afaste-os Você toca na tela do seu celular com os dedos juntos E afasta eles Assim a canetinha vai aumentar Presta atenção Vou bater o snap Vou pegar a canetinha Escolher uma cor Toco com meus Ó, ela tá desse tamanho aqui Toco com meus dois dedos na tela E aproximo eles E vai aumentando Aí você escolhe o tamanho que você quer a canetinha Vamos ver O maior tamanho que tem é esse Esse é o maior que tem Aí Assim, ó Tão vendo? Muito prático Repetindo de novo Pra ninguém ficar com dúvidas nessa parte Você encosta seus dois dedos na tela E afasta eles Só isso Mas é preciso, claro, que você esteja com a canetinha Ou na cor que você quer Sei lá, tanto faz a cor Aí você depois só escolhe o tamanho E pronto Aí pra diminuir a mesma coisa Você coloca os dedos separados E diminui Quer aumentar? Coloca os dedos juntos E afasta Quer diminuir? Coloca os dedos separados E junta Pronto Muito fácil Ficou alguma dúvida nessa parte? Ficou? Comenta aí Que eu respondo Mas é só afastar Como se você estivesse aproximando uma foto E temos agora também aqui O das carinhas Deixa eu botar em uma cor só Pra ficar mais aparente Coloquei os dedos juntos E vou pintar Todo o Snap Você apertar aqui E vai aparecer As carinhas disponíveis Eu vou usar o coração Aí a mesma coisa Se você quer Ele tá desse tamanho aqui Opa Que não Era pra estar o coração Já Deu um erro aí? Deu Mas aí Aí pra você aumentar o coração Coloca os dois dedos E aumenta Ah não Aliás ele não aumenta não Ou sim Vamos lá Aí ele só aumenta até aqui mesmo Esse é o máximo do Emoji Aí ele só diminui Se você quiser diminuir Assim Esse é o máximo Que tá aí E esse daqui Esse daqui é o menorzinho Vamos tirar aqui Vamos ver qual é o maior O maior é esse Vamos ver o médio Esse é o médio Vamos ver o pequenininho Quase o tamanho desse né Vamos ver o menorzinho A gente menorzinho é bem Ó O menorzinho Será que dá pra ficar menor? Não Acho que Fica só desse tamanho mesmo Então tem o grande O médio O médiozinho Aí você coloca o tamanho Que você quiser E tem o pequenininho Só pequenininho Quase não dá pra ver né Ó Quase não dá pra ver o pequeno Mas fica Super lindinho Adorei Aí vamos colocar o foguinho E o pequenininho Clica duas vezes Que aí De vez em quando Tá dando um erro No meu Não sei onde é de vocês Aí o maior do foguinho É esse Aí vamos clicar Duas vezes Aqui Botar o menor E pronto Acho que As canetinhas Só isso Aí pra você Quiser voltar Só apertar aqui E vai voltando Opa Até saiu Volta E pronto Quer tirar o preto Quer tirar o colorido Viu? Normal Tudo volta Aí pra você Voltar de novo A cor Só apertar bem aqui Bem aqui Negócio de cor E volta Para a cor Normal Você pode Selecionar A cor que quiser E fazer o seu Snap Ficou todo Colorido Ou todo cheio De emojis É Normalmente Eles sempre Estão Trocando Esses emojis Geralmente Tem emojis Diários São trocando Antigamente Era assim Hoje em dia Eu nem sei Porque Eu uso pouco Aqui os emojis Negocinho de pintar Aí eu não sei dizer bem Mas Acredito que Eles ainda Estão Fazendo isso De trocando Todo dia Os emojis Se ficou alguma dúvida Comenta aí embaixo Se inscreve no canal Deixa o like Faz um comentário Me segue no Snapchat Nas minhas outras redes sociais Que os links estão todos aí embaixo Num bloco de informação Um big beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo